2.500 dividido por 5, vamos lá. Resolver aqui normalmente aqui. Tem uns detalhezinhos aqui que às vezes complica, mas vamos lá. Dividido aqui por 5. Normalmente aqui, né? 25 dividido por 5, dá 5 aqui, né? 5 vezes 5, 25. Aqui nós vamos subtrair, né? 25 menos 25 é igual a zero. Sobra zero. O zero é menor do que o 5, então... Vamos descer esse outro zero aqui. Opa! Só que ainda continua menor do que o 5. Esse zero aqui, né? Esses dois algarismos aqui, zero, é menor do que o 5. Então, vamos precisar descer esse outro algarismo aqui, o 5. Mas como nós descemos aqui duas vezes para poder resolver nosso problema, nós temos que completar aqui com zero. Aí agora ficou legal. 5 dividido por 5 é igual a 1. 1 vezes 5, 5. 5 menos 5 é igual a zero. A resposta correta, ó. Letra D. Então... E aí... E aí... Obrigado.